Como vocês que frequentam este canal provavelmente já sabem, o tradicional chá da ayahuasca é fruto da combinação de dois ingredientes, uma planta contendo DMT e outra contendo alcaloides armala. Esses alcaloides trazem inibidores da enzima digestiva monoamina oxidase, necessária para que os efeitos psicoativos da DMT contida no chá sejam percebidos. Dentro do xamanismo, esse poderoso expansor de consciência é considerado como uma medicina sagrada, responsável por catalisar profundos processos de cura interior e sua procura e utilização pela nossa civilização moderna não para de crescer. Embora seja menos badalada do que sua experiência ritualística, a microdosagem de ayahuasca, isto é, seu consumo e doses diárias e subperceptivas, vem ganhando cada vez mais popularidade entre ocidentais que buscam fazer a diferença em nossa sociedade cada vez mais exigente e competitiva. A microdosagem de ayahuasca costuma se realizar de duas maneiras. Um protocolo utiliza apenas quantidades da bebida e sua forma tradicional com o DMT. Um segundo método utiliza apenas o chá do próprio cipó da ayahuasca, sem a presença da DMT. É interessante pontuar que o cipó, que também é chamado de ayahuasca, e é popularmente conhecido como jagube, mariri, caapi, entre outros nomes, Embora não seja necessariamente psicoativo, é considerado pelo xamanismo como o principal ingrediente do chá da ayahuasca. Não é coincidência que o chá carregue o mesmo nome do cipó. Para os indígenas, o que realmente interessa é o aspecto curativo da experiência, e não a intensidade estética e sensorial da experiência psicoativa, tão glamourizada pelo nosso imaginário ocidental. Voluntários mais experientes da prática relatam que a microdosagem regular de ayahuasca costuma auxiliar no aumento do foco, criatividade, resolução de problemas, na capacidade de reconhecimento e quebra de padrões, e no alívio da ansiedade e sintomas depressivos. Já está provado que existe uma correlação entre depressão e baixa criatividade. Quando nosso fluxo criativo aumenta, geralmente estamos mais dispostos e, consequentemente, menos depressivos. E quando eu falo em reconhecimento e quebra de padrões, me refiro não apenas ao mundo externo, mas também ao nosso próprio mundo interior, nosso inconsciente individual, sabe? Nossos padrões emocionais e comportamentais viciados, que geralmente passam despercebidos. Microdoses de ayahuasca parecem facilitar a prática da meditação, e essa combinação parece amplificar seus efeitos positivos na diminuição da ansiedade e reequilíbrio emocional. Episódios de sincronicidade, fenômeno intrapsíquico, postulado por Kau Yung, que, a grosso modo, é a manifestação da nossa realidade subjetiva em nosso próprio mundo objetivo, de forma marcante e significativa. Podem ocorrer com maior frequência. Isso pode estar ligado ao já citado aumento da nossa capacidade de reconhecimento de padrões sob a influência da ayahuasca. A incidência de sonhos lúcidos, vívidos e intensos também pode aumentar consideravelmente no período das microdoses. A evidência científica sobre os benefícios específicos da microdosagem de ayahuasca ainda é escassa. A verdade é que essa é uma área de pesquisa em interesse científico ainda inexplorada. Quase tudo o que se sabe sobre o potencial terapêutico do chá baseia-se nas intensas experiências com dosagens mais elevadas e estudos sobre seus componentes isolados. Caso queira mais detalhes sobre os benefícios medicinais do consumo da ayahuasca no ambiente ritualístico, reuni diversas informações no link que está aparecendo no canto superior do vídeo. A DMT possui propriedades neuroprotetoras e os alcaloides armá-la contidos no cipó, a armina, a armalina e a tetra-hidroarmina comprovadamente beneficiam a cognição e o nosso organismo de diversas maneiras. Estudos recentes da Imperial College of London mostraram que a DMT altera a frequência das nossas ondas cerebrais diminuindo as ondas alfa, que é o ritmo da nossa mente desperta e objetiva, aumentando a incidência das ondas delta e teta, que são tipicamente associadas aos nossos sonhos. Além disso, a atividade cerebral também mostrou-se menos previsível e mais caótica. A ayahuasca permite que a nossa mente consciente tenha o melhor diálogo com nossa mente inconsciente. Isso ajuda a explicar o aumento da criatividade e insights psicológicos quando experimentamos. É especulado que a armina tenha sido o primeiro antidepressivo descoberto. Hoje a ciência já comprovou suas propriedades antidepressivas. No Irã, os diferentes efeitos farmacológicos da roda da Síria, que também contém os alcalóides armá-la e costuma ser muito utilizada no preparo da farmahuasca, que é uma espécie de análogo ocidental da ayahuasca, são amplamente utilizados em sua medicina tradicional no tratamento de diversas doenças. E suposto, qualquer pessoa que busque consumir a ayahuasca, seja para a microdose ou não, precisa estar ciente dos riscos envolvidos e da necessidade de certos cuidados. Afinal de contas, o que se busca aqui é melhorar a nossa qualidade de vida e não prejudicá-la. A neurotoxicidade da ayahuasca é baixíssima. Portanto, fique tranquilo. O risco fisiológico de uma microdose de ayahuasca é praticamente zero. No entanto, embora seja uma bebida relativamente segura e bem tolerada pelo nosso organismo, o cipó da ayahuasca contém inibidores da enzima digestiva monamina oxidase, os chamados imaus. E com imaus, precisamos ter uma certa cautela. Essa preocupação é devido ao perigoso potencial de interação entre os imaus e algumas substâncias que podemos estar ingerindo. Essa interação apresenta, sim, riscos à saúde e deve ser evitada. Por precaução, antes e durante o período das microdoses, evite alimentos ricos em tiramina, encontrado em queijos maturados, carnes curadas e alimentos em conserva, triptofano. A mesma regra vale para medicamentos que interagem com o sistema serotoninérgico, como a maioria dos antidepressivos prescritos. Álcool e, principalmente, drogas estimulantes, também devem ser evitados. Tenha consciência! Feito essa ressalva, você deve estar se perguntando, beleza, Fabrício, mas qual a melhor forma de microdosar ayahuasca, com ou sem DMT? E qual quantidade devo tomar? Bom, isso depende. Se você já tem uma certa experiência com o consumo do chá, não há por que não adicionar DMT à sua microdose. Afinal de contas, estamos falando de uma dose subperceptiva, uma quantidade tão sutil que neutraliza qualquer possibilidade de uma experiência visionária involuntária no meio do metrolotado, né? Mas, se você for um principiante, microdosar apenas com o chá do cipó da ayahuasca pode ser a melhor pedida. Essa é, inclusive, a forma mais popular de microdose da ayahuasca. Quase tudo o que se conhece sobre as microdoses de ayahuasca vem de relatos anedóticos. Portanto, não existe uma dosagem oficial e a quantidade ideal acaba sendo determinada por alguns fatores, como o porte físico e predisposição fisiológica da pessoa. Como a ayahuasca tradicional é uma bebida natural fruto da combinação de duas plantas, é esperado que exista uma certa variação na concentração de DMT e armá-las em cada uma delas. Isso também é um fator que pode influenciar na quantidade da dose. Portanto, a sua quantidade ideal só poderá ser determinada de verdade com certo tempo e experimentação. Tenha bom senso nessa fase de adaptação. Comece com uma dose bem pequena e vá aumentando gradualmente caso ache necessário. Considerando que a sua ayahuasca foi bem reduzida e concentrada, cinco gotas sublinguais são mais do que suficientes para uma primeira microdose. Caso ache necessário, novamente, incremente aos poucos. Não engula imediatamente. Permita que seja absorvida pelas suas membranas mucosas. Caso engula, metade do valor será perdido quando a ayahuasca cair no seu sistema digestório. A maior parte dos relatos mostram que essa quantidade já é suficiente para produzir os efeitos desejados. Adote esse hábito por um tempo, ajustando a dose de acordo com a sua necessidade. Cada organismo possui suas próprias sensibilidades. A tolerância da ayahuasca é baixa, portanto, é possível repetir a dose todos os dias. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, preferem dar um tempo no final de semana, ou seja, de segunda a sexta, microdose, sábado e domingo, descanso. Fica ao seu critério, no fim das contas. Você pode microdosar pela manhã ou até mesmo à noite, antes de dormir. A maioria das pessoas, no entanto, segue o protocolo matinal. Aqueles que experimentam à noite costumam relatar um aumento significativo de sonhos lúcidos. É aconselhável durante o período das microdoses que se experimente uma dose alta no ambiente sacramental para integrar e consolidar os novos insights adquiridos ao longo desse período. Após um ou dois meses, interrompa o consumo, observe como o seu organismo se comportará e reflita sobre os resultados alcançados e se vale a pena continuar. E é basicamente isso, pessoal. Não tem muito mistério. O mais importante é que vocês tenham cautela com os irmãos e que tenham à sua disposição um chá da Ayahuasca com ou sem DMT, bem reduzido e de ótima qualidade. O resto é prática, disciplina, consciência e boas intenções. O resto é prática, disciplina, consciência e boas intenções.